Terceira dimensão 3D é show Se demorou pra aparecer, mas chegou pra ficar Dói em mim, você sente Tu no seu coração, você na minha mente Somos bem diferente A gente se completa com a palavra Dói em mim, você sente Tu no seu coração, você na minha mente Somos bem diferente A gente se completa com a palavra Amor, a gente se completa com a palavra Amor, a gente se completa com a palavra A maré do amor tava brava, meu amor Antes de você chegar Só tempestade de ilusão Põe pra navegar Virei seu beija-vô, minha vô, nosso amor está no ar Se demorou pra aparecer, mas chegou pra ficar Dói em mim, você sente Tu no seu coração, você na minha mente Somos bem diferentes A gente se completa com a palavra Dói em mim, você sente Tu no seu coração, você na minha mente Somos bem diferentes Somos bem diferentes A gente se completa com a palavra Dói em mim, você sente Tu no seu coração, você na minha mente Somos bem diferentes A gente se completa com a palavra Amor, a gente se completa com a palavra Amor, a gente se completa com a palavra Amor 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 Obrigado.